Oferecimento Pereira Tintas, Barbeta Lava Rápido, Up Piscinas, Sorro Moda Masculina. O Marmitex da Ivonete está com novidades. Na compra de qualquer produto você concorre a deliciosas quitandas aos sábados. Não fique fora dessa! Na tarde do dia 11 de abril, os bairros Cristais, na cidade de Caconde, quatro pessoas foram presas por uso, associação e tráfico de drogas. Segundo a PM, local que é conhecido por Biqueira do Véio e da Véia do Tráfico, existe grande movimentação de traficantes e usuários. A PM, durante a operação focada no tráfico, flagrou um homem comprando cocaína na biqueira. De imediato, abordaram o usuário e acessaram o interior da casa, onde foram localizados máquina de cartão utilizada para o tráfico, anotações de tráfico, aparelhos celulares, 138 papelotes de cocaína e R$ 3.389,00 em dinheiro. O usuário foi preso e dentro da casa havia mais um homem e duas mulheres que promoviam o tráfico de drogas, sendo todos presos e encaminhados para a delegacia com o material apreendido. A lâmpada do poste em frente à sua casa está queimada? Não deixe sua rua no escuro. A Prefeitura realiza a troca da lâmpada gratuitamente. Solicite agora mesmo o serviço através do telefone 0800 276 0219. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h30. Prefeitura de Guaxupé, trabalhando sempre por uma cidade bem iluminada.